Vão responder em liberdade pelo crime de direção perigosa os seis homens detidos hoje durante uma operação conjunta entre as polícias militar e civil em Aracatuba. Vídeos dos suspeitos empinando motos e disputando rachas foram parar na internet. Nestas imagens gravadas pelos próprios infratores, nada parece intimidar a ação dos motociclistas. Eles agem de forma tranquila e até acham graça do que estão fazendo. Os suspeitos empinam as motos em importantes ruas e avenidas da cidade, e muitas vezes até mesmo em plena luz do dia. Em outro trecho das gravações, os rapazes aparecem disputando rachas. Mas hoje essa ousadia chegou ao fim. Diante de algumas constatações dos policiais da cidade de indivíduos fazendo mau uso de suas motocicletas, Foram efetuadas algumas autuações de trânsito e a partir daí, com a placa das respectivas motocicletas, foram levantados os locais onde estão registrados essas motocicletas. E a partir daí também foram solicitados os devidos mandatos de busca e apreensão desses veículos. Seis motos foram apreendidas durante a operação. Já os suspeitos foram ouvidos e liberados. Se condenados, eles podem pegar de seis meses a dois anos de prisão, além de perder a carteira de habilitação. Também agora eles podem responder pelos crimes de trânsito, como racha e manobra perigosa.